Milagres, você acredita neles? Num mundo no qual o pensamento científico tem ganhado cada vez mais destaque, muitos indivíduos só acreditam naquilo que pode ser explicado através das leis naturais. Assim, o sobrenatural é cada vez mais desprezado e os milagres são rejeitados. Muitos teólogos, talvez pressionados pela hegenomia dos métodos científicos, tentam interpretar a Bíblia de uma forma que se retira dela seus elementos sobrenaturais. Porém, não há meio termo. Ou você aceita Deus e sua capacidade de fazer milagres, ou se rejeita completamente as revelações bíblicas sobre Deus e seu poder. O Salmo 114 é uma coletânea de milagres que Deus fez diante do povo de Israel. Ele descreve grandes livramentos, começando pela fuga do Egito. Ouça. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou-o atrás. O escritor Werner Keller, em sua obra intitulada A Bíblia Tinha Razão, tenta explicar de forma racional a abertura do Mar Vermelho no livramento do povo de Israel do Egito. Segundo ele, as águas do mar não se abriram literalmente, mas o povo atravessou a pé um lugar pouco acima do Mar Vermelho, chamado Mar de Junkos. Local este em que certa época do ano ficava com a água a poucos centímetros de altura. Assim, com esta pretensa explicação de Keller, não havia nada de sobrenatural na fuga do Egito. Porém, apesar de toda a sua criatividade, sem perceber, Keller explica um milagre, mas acaba por criar outro ainda maior. Pois se o Mar de Junkos explica racionalmente a travessia do mar, somente o milagre sobrenatural poderia destruir todo um exército egípcio com poucos centímetros de água. Entende? Crer em um criador da natureza é crer em um ser que está acima dela. Finalizo esta reflexão com o famoso provérbio árabe que diz Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer.